Eu vou fazer o Get Ready With Me para um pedido Olá pessoal, o meu nome é Gabi Navela e sejam só para mim, dá mais um vídeo no meu canal E no vídeo de hoje eu vou fazer o Get Ready With Me para um pedido Pessoal, eu estou extremamente atrasada, mas mesmo assim decidi fazer um vídeo aqui para vocês Porque se eu não fizesse este não teria nenhum conteúdo para postar Então só vamos aí, se eu não posso falar muito aqui, não vou explicar muita coisa Porém é basicamente um Get Ready With Me e vocês vão acompanhar tudo Primeiramente vamos começar pela make-up A make-up que eu quero fazer é esta aqui, não sei se vou conseguir chegar até lá, mas é a inspiração E no decorrer do vídeo vocês vão ver o outfit, os sapatos ou os calçados que eu vou usar O penteado que eu vou fazer e etc, vamos só começar com a make-up Vocês já sabem que eu começo por aplicar o meu Soothing Cream da Avena Eu basicamente fiz isso como um primer É um excelente, é uma assim que trabalharia Eu gostei muito desta base, estou só à espera de que o olho todo chegue, bora Mas pronto É um bom cover É um tom muito suave Parece a degrautada sem base E aí E aí Selling Spray Selling Spray Coloque aqui Coloque 2 horas E isso não vai sair Estou com um pouco secado E enquanto isso vai Como seja, falei assim, ela se lembra Vamos fazer Antes, vou colocar ela Vejo que Que uso essa, a highbrow Ela se lembra Onde? Aquela Mais meto algo aí Essa é uma medida que tava pagando? Não, essa é a 2 segundos Estou churrando Não estamos por mais sombra E a galera, como é que tá? Tá bom, é? Como é que não meto o positivo? Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Sonia Olha aí Olha aí Olha aí Essa parte aqui não quero Olha aí Olha aí Olha aí Pronto Pronto, pessoal A cela já terminou de me fazer Uma cela simplesmente a 2 diminuiu Porque eu troquei de bem leite Mas pronto Agora vou Já coloquei Fixador Aqui na esponja Agora vou esfumar Vou colocar Olha aí 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 O que é isso? O penteado que eu fiz é este, eu fiz esta puxinha aqui e vocês já vão perceber quando eu colocar o outfit. Vou colocar em 1, 2, 3. O outfit é este aqui, o salto que eu decidi usar é este, uma sandália, né? Também não vai aparecer, então não tem problema. Assim. Fala, nós estamos extremamente atrasadas, mas prontos. Até agora estamos assim, vou dar os resultados finais e depois venho com o resultado final. E pronto, pessoal, estou pronta, prontíssima. O macacão é este que eu coloquei. Aqui é aberto, fiz este puxinho, obviamente, coloquei estes brincos aqui. Mudar, né? Coisa da câmera para vocês verem melhor. Como eu estou sem a minha ring light guide. Então, vamos fazer aqui uma matemática básica. Mas, vamos lá, vou colocar aqui. Não, 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 não. Prontos. Coloquei este macacão aqui, amarelo. É aberto aqui atrás. Fiz este puxinho porque, obviamente, o macacão tem estes detalhes e também já é para baixo. Então, coloquei já um apanhado para dar aquele ano assim mais classe. Coloquei estes brincos aqui. Atenção, pessoal, era um pedido. Então, um casamento tradicional. Então, you know, you gotta... Yeah. Coloquei esta sandália aqui, salto. Não vai aparecer. Pessoal, não é ninguém que não come, né? Porque não vai aparecer mesmo. Eu também não queria algo muito alto. Então, optei por esta aqui. O perfume que eu usei hoje é o Limpia. A make-up é esta aqui. Que é um delineado básico, um doce básico. You know, uma pedra. E é isso, guys. Diga o quanto é que vocês dão ao meu look... A este look nos comentários. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, e estiverem no seu canal. Ativarem o sininho das notificações. E comentarem quando é que vocês dão a este look. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.